E aí o choteão aqui, o Zezé, uma... ...fui um monte de verde mesmo. Fazer um peixe lá e jogar um truque. E o choteão, que já falava assim... Eu não tô enxergando a cara... Aí o Zezé do Lindrinho vai na frente... Truca sem rio! Mata sem rio, macho! Deixa ele fechar! O arco que é dado... Precisa dois apes! Fechou? Fala! 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 Fala!